Hoje falamos sobre dores de cabeça, que são a queixa neurológica que mais leva doentes ao seu médico de família. Para falar sobre dores de cabeça, temos connosco a doutora Sofia Rodrigues, que é especialista de Neurologia e que certamente é uma queixa que vês bastante em consulta, certo? A dor de cabeça é assim... Sim, olá Margarida, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Então, a dor de cabeça é o sintoma neurológico que nós mais vemos em consulta e acredito que os médicos de família também e qualquer médico que faça atividade em serviço de urgência também de certeza que vê muitas dores de cabeça. E portanto, aqui nós quando temos um doente com dor de cabeça e a própria pessoa quando tem dor de cabeça tem sempre medo de ter aqui alguma coisa... É o tumor, não é? Claro. Porque não tem um tumor na cabeça. Sim, e na verdade os tumores são das coisas que menos dá dor de cabeça. Portanto, aqui nós quando temos uma queixa de dor de cabeça é essencial conseguirmos perceber o que é que nos deve soar aqui um alerta, não é? Portanto, e aqui entra um conceito muito importante que é o que nós chamamos as cefaleias, dor de cabeça primárias ou secundárias. O que é que isto é? Uma dor de cabeça primária, uma cefaleia primária, é a doença em si, ou seja, e é altamente prevalente. E portanto, em todo o mundo temos bilhões de pessoas que têm cefaleias primárias e no fundo, ao serem a doença em si, não manifestam uma outra doença. Portanto, não são porque aconteceu alguma coisa, não são resultado de alguma coisa, são a própria doença, não é? Exatamente, portanto, a pessoa tem esta dor de cabeça, que normalmente são dores de cabeça muito frequentes ao longo da vida. As mais frequentes são, sem dúvida, a enxaqueca e as cefaleias de tensão. E portanto, a dor de cabeça em si não é um problema. São doenças crónicas, a maior parte das vezes, que as pessoas vão ter toda a vida e há alturas em que têm mais, há alturas em que têm menos. E portanto, não constituem nenhum problema com que a pessoa se deva preocupar. Depois, o que nos deve fazer preocupar, isso sim, são as dores de cabeça secundárias, as cefaleias secundárias. E aqui, elas são a manifestação de um outro problema, como é o caso que estavas a falar dos tumores, mas também muitas outras coisas. Porque são uma minoria das cefaleias secundárias. Menos de 10%, portanto, menos de 10% das dores de cabeça são cefaleias secundárias. E portanto, nestes casos, sim, devemos procurar perceber qual é que é a causa e estes doentes, sim, devem ter uma investigação mais extensa. Também porque aí o tratamento, muitas vezes, é tratar a causa, não é? Portanto, se surge na consulta um doente que tem uma hipertensão e que tem uma dor de cabeça, temos de averiguar se há aqui alguma ligação e se a dor de cabeça poderá ser uma manifestação desta hipertensão, ou às vezes coisas tão básicas como problemas oftalmológicos, não é? Desculpados, muita coisa pode disputar as cefaleias secundárias. Mas são as menos frequentes, certo? As mais frequentes são as primárias, onde se encaixa, então, a tal enxaqueca e alguns outros tipos. Exatamente. Portanto, as cefaleias secundárias são menos de 10%. 90% das cefaleias são cefaleias primárias. E, portanto, aqui é importante sabermos, então, quais são os sinais de alarme. O que é que nos deve fazer preocupar quando uma pessoa tem uma dor de cabeça? E aqui há várias coisas. Em primeiro lugar, termos uma dor de cabeça que começa tarde na vida. Portanto, geralmente, as doentes com enxaqueca, por exemplo, a dor de cabeça começa na adolescência, a inicialidade adulta, que podemos também ter nas crianças, podemos também ter mais tarde, mas assim, a grande maioria começa nesta altura. Portanto, se eu tenho um doente que, de repente, tem uma dor de cabeça, nunca tem dor de cabeça, e, de repente, mais de 50 anos e tem uma dor de cabeça de novo, deve-me preocupar e deve investigar. Não quer dizer que não cheguemos à conclusão que é uma cefaleia primária, mas aqui devemos perceber se existe aqui mais alguma coisa. Depois, outra coisa, por exemplo, em doentes que têm, muitas vezes, dor de cabeça, de repente, a dor de cabeça fica diferente. Ou seja, uma pessoa com enxaqueca, geralmente, a dor de cabeça é quase sempre igual. Portanto, tem uma cefaleia que pode mudar um bocadinho, mas as características são muito semelhantes. E, de repente, a pessoa diz, não, esta dor de cabeça é completamente diferente das dores de cabeça que eu costumo ter. Bem, enxaqueca é um bocadinho, a pessoa já conhece aquele tipo de dor de cabeça, já sabe como é que é, já sabe, ok, estou com enxaqueca. E, portanto, um dos sinais de alarme é precisamente esta, uma pessoa sentir, eu nunca senti isto na vida, eu tenho aqui uma dor. Portanto, isso é muito diferente. As pessoas com enxaqueca, geralmente, conseguem identificar, aliás, até antes de terem a dor de cabeça, os doentes com enxaqueca já sabem que vêm uma enxaqueca. Porque há aqui uma fase que antecede a dor em si e que a pessoa consegue identificar, vou ter enxaqueca. E, portanto, quando um doente nos diz que a dor de cabeça está completamente diferente, isto, sim, é um sinal de alarme. Depois, temos também uma dor que não responde ao tratamento. Portanto, estamos a fazer o tratamento adequado e a dor continua. Portanto, aqui também devemos... Porque mesmo sendo uma soleia secundária, habitualmente, se fizeres uma terapêutica para, portanto, um medicamento que ajude a tratar a dor, à partida, se melhorar, é um bom sinal, não é? Quer dizer que não deixa de ter de se investigar, mas à partida é um sinal de... Nas soleias secundárias depende um bocadinho da causa, não é? Portanto, ou seja, nós podemos tomar um medicamento e estou a disfarçar a dor, por exemplo, um tumor, que é aquele que se calhar é o exemplo mais fácil de perceber. Eu posso dar a medicação para a dor, mas a dor não vai desaparecer, ou seja, vai aliviar naquela altura, mas como a causa está lá, a pessoa vai continuar a ter. Nas soleias primárias, não. Geralmente, obviamente, também pode acontecer entrar numa escalada de dor que seja difícil de controlar, mas a maior parte das vezes, com o tratamento adequado, nós conseguimos controlar a dor. Ok, boa. E outros fatores de risco, assim, que... Portanto, para além disto da idade, de ser uma dor atípica, uma coisa que eu lembro que nos ensinava muito nas urgências é uma dor que o acorda à noite. Sim. Ou seja, aqui também entra as dores de cabeça de início súbito e explosivo. Ok, quer dizer. Ou seja, aquelas dores que são muito intensas desde o início. Portanto, a pessoa, de repente, está bem e, de repente, assim, fica com a pior dor da vida, que aqui é logo a alerta para as roturas da neurisma, por exemplo, as hemorragias tuberoconoideias. Depois, também, a presença de outros sintomas associados não neurológicos. Por exemplo, a pessoa que tem febre, perda de peso. Devemos pensar também numa causa secundária. E depois, obviamente, a presença de sinais neurológicos. Não é suposto haver sinais neurológicos. Diminuição da força, alteração da fala, alterações da sensibilidade, a não ser nas enxaquecas com aura. Ou perda de conhecimento. Mas aí já são sinais neurológicos reversíveis e que depois aprendem a identificar. Também já vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas não é suposto haver também sinais neurológicos associados. E, portanto, são estes, assim, os sinais de alarme principais que nos devem fazer pensar numa causa secundária. E nestes faz todo o sentido procurar uma ajuda urgente, não é? Portanto, não esperar sequer e procurar uma ajuda urgente, porque lá está, podem ser coisas mais graves. Mas depois há muito esta tal dor de cabeça, que é quase crónica, não é? Portanto, vai surgindo muitas vezes. E quando é que a pessoa tem de pensar e quando é que faz sentido pensar ok, vou marcar uma consulta e como é que é o processo até o diagnóstico e diagnosticar uma enxaqueca? Ou perceber se é uma sefaleia secundária e uma dor de cabeça secundária é outra doença? No fundo, vamos pelas características da dor de cabeça, não é? Portanto, a enxaqueca tem critérios diagnósticos específicos. É tipicamente uma dor moderada à intensa. É geralmente pulsátil, os doentes descrevem como um coração a bater. É geralmente unilateral, nas crianças pode ser bilateral. Mais um lado da cabeça. Sim, mas geralmente é unilateral. E tem alguns sintomas associados, nomeadamente pode haver náuseas e vómitos. A luz incomoda, o barulho incomoda, agrava também com os esforços físicos. E, portanto, o facto da dor de cabeça preencher estes critérios que nos fazem fazer um diagnóstico de enxaqueca. Portanto, é um diagnóstico clínico. Depois, se houver alguma coisa que nos leve a suspeitar de uma dor de cabeça secundária... Pode ser de excluir outras doenças. E temos que excluir outras causas. Mas a enxaqueca, geralmente, é uma história que supõe também a existência de vários episódios. No caso da enxaqueca sem aura, temos de ter cinco episódios para fazer o diagnóstico. Ou seja, temos uma pessoa que tem vários episódios repetidos, sempre com estas características. Também na faixa etária, em que estamos à espera que surja a enxaqueca, é assim que é feito o diagnóstico. E também tem uma duração, porque a duração também pode ser bastante variável, não é? Porque o que eu senti quando estava a estudar um bocadinho as dores de cabeça é que quase tudo pode ser quase tudo. Portanto, pode aparecer muita coisa, pode não aparecer. Pode ser de longa duração, pode ser moderada à intensa, mas também pode ser um bocadinho mais leve. Mas o que é que é mais típico quando toca a duração da enxaqueca? É a pessoa estar duas semanas com enxaqueca ou estar...? Não, geralmente, por definição, são quatro a setenta e duas horas de dor de cabeça, se bem que é o que tu dizes. Pode ser menos, pode ser mais. E sobretudo, quando não se atua cedo no tratamento da dor de cabeça, às vezes as pessoas ficam, então, uma semana, duas semanas, embora por sistema que as pessoas referem, um, dois dias, sem tratamento, que a crise da enxaqueca dura. E falavas aqui, já falaste várias vezes sobre estes sintomas que quase que antecedem, quase que são um aviso que vem aí a dor de cabeça, que chamamos aura, não é? Ou não são sempre as auras, porque a aura é o tal sintoma que te avisa ou quase que surge antes da dor de cabeça, mas pode não ser isso, pode ser... Nós temos aqui duas coisas diferentes, ou seja, as enxaquecas, nós podemos dividir enxaqueca com aura e sem aura. E, portanto, as pessoas que têm enxaqueca sem aura nunca têm auras. E as pessoas que têm enxaqueca com aura, também, por sua vez, também têm enxaquecas com e sem aura. E o que é que é uma aura? Auras são sintomas neurológicos transitórios. 90% das pessoas que têm enxaqueca com aura vão ter sintomas visuais. Portanto, vão ver pontinhos luminosos, zigzags, portanto, fenómenos visuais que geralmente duram menos de uma hora e, tipicamente, vêm antes da dor de cabeça. Mas imediatamente antes. Depois, o que eu estava a dizer em termos de sintomas premonitórios, monitórios, na verdade, é outra coisa. É o que nós chamamos a fase prodrómica da enxaqueca. Portanto, muitas vezes, algumas horas ou até um, dois dias antes, a pessoa que tem dor de cabeça, neste caso a enxaqueca, e pode ser enxaqueca sem aura, consegue, tem alguns sintomas que percebe que vem uma enxaqueca. Assim, uma coisa bastante frequente é alterações cognitivas. A pessoa tem dificuldade em concentrar-se, dificuldade em pensar. Outra coisa também bastante frequente e curiosa são bocejos. Há pessoas que bocejam muito mais antes dos dias que antecedem a enxaqueca. Um aumento da sensibilidade à luz e ao ruído. E, portanto, estas coisas que são, assim, mais inespecíficas, muitas vezes antecedem a enxaqueca. E isto pode ser em doentes que têm enxaqueca sem aura, portanto. Ok. Portanto, é um bocadinho diferente, não é? É uma coisa quase mais gradual, enquanto que a aura é um sintoma neurológico que surge ali exatamente antes. E qual é o papel dos estilos de vida? Porque nós também estamos muito habituados a ver a enxaqueca, quase como ali um diagnóstico que é não há nada a fazer. Mas há algum papel dos estilos de vida e dos comportamentos de risco ou não que podes ter para evitar a enxaqueca? Claro que sim. Há um papel muitíssimo grande, na verdade. Ou seja, a enxaqueca é uma doença crónica. Portanto, é verdade que a pessoa que tem enxaqueca vai ter a vida toda. Há períodos da vida em que tem mais crises, períodos em que tem menos. Mas há várias coisas que a pessoa pode fazer para controlar e que deve, aliás, e que é um dos pilares fundamentais do tratamento da enxaqueca, que passa exatamente pelo estilo de vida. E aqui há um conceito também bastante importante, que são os fatores desencadeantes. E que muitas vezes, isto é diferente doente para doente, mas as pessoas conseguem identificar fatores que levam à crise. E podem ser de diversa natureza, nomeadamente alimentos. Há pessoas que conseguem identificar alimentos, por exemplo, alimentos com cafeína, bebidas alcoólicas, queijos. Portanto, a pessoa consegue identificar alimentos específicos que desencadeiam crises. O facto também de estar muitas horas sem comer, por exemplo, jejuns prolongados também podem levar a dor de cabeça. Depois temos também cheiros, como estava a dizer, portanto, há cheiros que podem desencadear. O sono, o sono é muito importante na enxaqueca. E aqui não se trata de dormir pouco ou dormir muito, trata-se de dormir diferente. Por exemplo, muita gente tem enxaqueca ao fim de semana, porque ao fim de semana dorme diferente, não é? Portanto, nós aos dias de semana temos o despertador, não tem rotina toda. Não tem rotina toda. Não tem rotina toda. Ao fim de semana podemos dormir um bocado mais e isto vai desencadear uma dor de cabeça e estragar o fim de semana. Depois, obviamente, tudo o que é o estilo de vida saudável, e nomeadamente o exercício, exercícios também de relaxamento, tudo isto leva a uma diminuição do número de crises. E aqui outra coisa muito importante, obviamente, o stress. E aqui muitas vezes não há grande forma de controlar. Sim, acho que isso é uma grande dificuldade em consulta, não é? Sim, super. Muitos doentes referem, por exemplo, que nas férias não têm enxaquecas. Depois voltam ao trabalho e têm. Mas aqui, se calhar, é assim o mais difícil. Isto pode ser útil? Pelo menos nós costumamos usar muito, nos cuidados de primários, o diário de sepaleio, portanto, o diário da dor de cabeça. Tentar associar um bocadinho e perceber, porque às vezes não é tão óbvio, e nós fazemos tanta coisa e mudamos tantos hábitos, que não é assim tão óbvio o que é que está a causar a dor de cabeça. E às vezes escrever quando é que eu tive a dor, de que intensidade é que foi, o que é que eu fiz antes e depois, pode ajudar. É uma ferramenta que vocês usam de vez em quando ou acaba por não ter tanta utilidade? Usamos sempre também. Portanto, qualquer doente que vem com esta queixa, isso é fundamental fazer um diário das dor de cabeça. E é como dizes, perceber não só quando é que tem, portanto, marcar os dias em que tem, marcar a intensidade. Por exemplo, nas mulheres, uma das coisas que nós pedimos também para marcar é o período menstrual, porque muitas vezes há a relação da enxaqueca com o período menstrual. E, portanto, isto não só ajuda a perceber a frequência, porque muitas vezes as crises estão tão incapacitantes, que não é preciso se a pessoa tem muitas crises num mês e a pessoa quando chega ao pé de nós diz que está sempre com dor de cabeça. Portanto, mas perceber a frequência, a intensidade e também depois vai-nos ajudar, nos doentes em que é preciso um tratamento farmacológico, também a monitorizar e também no não farmacológico, no fundo, a ver a evolução ao longo dos meses e perceber se estamos a ser bem-sucedidos no tratamento ou se devemos tentar outra estratégia. Pois, porque pode ser de facto uma doença altamente incapacitante e eu acho que este diagnóstico crónico, o facto de uma pessoa pensar que é para a vida, assusta sempre um bocadinho. Outro fator de risco que eu tenho ideia que existe é a história familiar, portanto é uma coisa que nós também estamos bastante habituados a perguntar. É verdade que se temos pais e avós que já têm uma história de enxaqueca, é mais provável vir a tê-la? Ou são coisas, é mais rara a enxaqueca que tem uma componente genética grande ou marcada? É sim, acho que é um bocadinho as duas coisas. Portanto, por um lado, nós sabemos que muitas vezes a pessoa que tem enxaqueca tem história familiar. Por outro lado, também sabemos que a enxaqueca é tão prevalente que é provável que existem familiares com o diagnóstico de enxaqueca. E depois, por outro lado, temos mesmo formas de enxaqueca que se associam a alterações genéticas conhecidas. Por exemplo, dentro das enxaquecas com aura temos um subtipo de enxaqueca que é pouco frequente, a enxaqueca é miplégica, em que os doentes têm alterações, as auras são motoras, portanto diminuição da força. E aqui sim temos genes conhecidos que estão presentes nas famílias. E, portanto, provavelmente também existem outras formas que não conhecemos e que também se associam a alterações genéticas que devemos descobrir. Pois, porque existem mais de 200 tipos de enxaqueca, não é? Pelo menos eu ouvi assim este número, não sei se terão 200, mas existem muitos tipos diferentes, não é? Na prática vocês acabam por ver o que é que é mais comum ver. E mesmo dentro das enxaquecas primárias, o mais prevalente é de facto de enxaqueca e dentro desta algum tipo que vocês veem de forma mais comum? Ou é um mundo e às vezes não é assim tão significativo fazer um rótulozinho e é mais tratar a doença? Dentro das enxaquecas primárias, as mais frequentes são sem dúvida a enxaqueca e a enxaqueca de tensão. A enxaqueca de tensão é aquela enxaqueca típica que a pessoa tem mais ao final do dia, que é bilateral, sobretudo aqui ao nível anterior, portanto o frontal, sente aquele peso, portanto é aquela dor de cabeça mais frequente. Depois a enxaqueca, dentro da enxaqueca, sem dúvida que o mais frequente são as enxaquecas sem aura, portanto a dor de cabeça com as características que já referimos e sem aura a acompanhar. Depois dentro das enxaquecas com aura, aqui sim também temos um mundo de possibilidades, embora a classificação das dor de cabeça divida enxaqueca com aura, enxaqueca sem aura e dentro da enxaqueca com aura temos a aura típica, que pode ser então a visual que é a mais frequente, sensitiva, também alterações de linguagem, depois temos os subtipos muito mais raros, como por exemplo a enxaqueca hemiplégica que já falei e portanto no fundo é esta a divisão que nós fazemos e tentamos identificar. Mas eu acho que o que torna a enxaqueca um bocadinho assustadora é que lá está, tu no início falaste dos sinais de alarme e um dos sinais que referiste precisamente foi os sinais neurológicos, portanto os sintomas neurológicos e de repente surge uma enxaqueca que pode surgir com dormências ou com alguns sinais neurológicos e às vezes diferenciar isto é que pode ser um bocadinho mais difícil, certo? Sim, sim, isso é sem dúvida o grande desafio quando nos chega, por exemplo, na urgência chega-me uma doente que tem o primeiro episódio da aura. É óbvio que eu tenho que investigar porque se tem uma doente que tem menos força, por exemplo, pode ser um AVC até prova em contrário portanto vou ter que fazer uma investigação mais avançada e no fundo é um bocadinho por aqui porque muitas vezes o que é que acontece em termos de consulta é que a pessoa quando nos chega já teve dois ou três episódios igual não até pode ter ido à urgência e ter sido feita esta investigação ou não e depois, obviamente, uma aura que nos surge a primeira vez tarde na vida aí vamos sempre investigar porque o diagnóstico as possibilidades diagnósticas e até mais prováveis são outras que não enxaqueca com aura por exemplo, os AVCs, outras causas de sinais neurológicos transitórios portanto, obviamente, na dúvida nestes doentes com aura e sinais neurológicos vamos investigar e perceber se trata de outra coisa ou é uma enxaqueca com aura Mas é verdade, quanto mais precoce for feito um diagnóstico deste e daí às vezes, porque eu acho que nós também normalizamos um bocadinho as dores de cabeça não é? Ah, é normal, toda a gente tem dores de cabeça e de facto é uma queixa muito prevalente, era aquilo que dizíamos estima-se, acho que é um em cada sete portugueses tem cefaleia é uma coisa muito frequente e por isso é muito aliás, eu acho que na consulta às vezes os doentes quase desvalorizam queixam-se de mil e uma coisas, mas a dor de cabeça Ah, é normal, antecaçado tenho dor de cabeça o pedido de ajuda faz toda a diferença o diagnóstico atempado faz toda a diferença depois também na progressão da enxaqueca certo? Ou é uma coisa que não influencia? Sim, eu acho que aqui o pedido de ajuda é sobretudo quando a dor de cabeça interfere com o dia-a-dia portanto com a qualidade de vida sabemos que a enxaqueca é uma causa bastante frequente de absentismo laboral, portanto as pessoas faltam muito ao trabalho por causa da enxaqueca E eventos sociais também E depois sentem-se muito incompreendidas porque é isso, a dor de cabeça não se vê não é uma coisa que se veja e portanto muitas das vezes é desvalorizada e sobretudo desvalorizada por terceiros as pessoas sentem-se muito incompreendidas porque realmente estão a faltar outra vez ao trabalho estão a faltar outra vez a eventos sociais e ninguém dá um grande valor mas realmente é uma causa muito grande de incapacidade e portanto a partir do momento em que esta dor de cabeça interfere com o dia-a-dia acho que é a partir deste momento que devem pedir ajuda e perceber o que é que se pode fazer para diminuir a incapacidade causada pela doença Mas assim, se calhar não estou a mais de esperança porque eu sei que para muita gente lá está é de facto incapacitante e quando estava a olhar para os números até acho assustadora a quantidade de pessoas que vive com um grande impacto da enxaqueca portanto quer não ir a eventos sociais não conseguir ir trabalhar não conseguir fazer o seu dia-a-dia fazer desporto aqueles tais de vida que nós dizíamos mas há maneiras de melhorar a qualidade de vida de quem vive com enxaqueca, certo? O que é que as pessoas podem fazer para além de pedir ajuda e eventualmente de treinamento farmacológico o que é que se pode fazer para melhorar ou para diminuir o absentismo laboral e todos estes fatores que estávamos a dizer? Portanto, aqui entrando um bocadinho no tratamento e prevenção temos a parte não farmacológica que penso que é essa que estás a falar em que passa muito, em primeiro lugar aquilo que já falámos anteriormente os desencadeantes portanto, se o doente conseguir identificar os desencadeantes da sua enxaqueca consegue evitar aqui bastantes episódios e isto nem sempre é fácil como é óbvio não é fácil identificar desencadeantes até porque são diferentes de pessoa para pessoa e muitas vezes não são assim tão óbvios mas isto acho que é uma parte bastante importante do tratamento não farmacológico e depois é aquilo que já falámos da adoção de estilos de vida portanto, fazer exercício descansar saber estes truques por exemplo, do sono se vai dormir diferente pode provocar e portanto, no fundo é evitar qualquer fator desencadeante e fazer tudo aquilo que pode vir a ajudar quer seja exercício físico desporto, relaxamento técnicas de relaxamento meditação, yoga portanto, tudo isto pode ajudar e muitas vezes as pessoas ficam muito reticentes porque dizem então, mas eu estou com dor de cabeça como é que eu vou fazer exercício físico mas depois quando começam a fazer seja, não é preciso ser nada muito elaborado podem ser caminhadas pode ser natação pode ser aquilo que a pessoa se sentir bem a fazer pode ser meditação pode ser yoga pode ser aquilo mas vai ajudar e depois a longo prazo é que vamos ver os resultados obviamente que a maior parte dos doentes com enxaqueca acaba por precisar também da terapêutica farmacológica e aqui temos dividimos em duas partes que é o tratamento agudo portanto, aquilo que nós fazemos quando estamos com crise e é importante que o doente saiba o que fazer e também é uma coisa importante na enxaqueca é que é importante o tratamento começar cedo muitas das vezes o que a pessoa faz é deixa ver se passa a dor de cabeça e depois não passa e entra numa escalada de dor que se torna muito difícil de controlar e portanto é importante ensinarmos a pessoa o que fazer quando tem a dor de cabeça e quando o fazer também diria que é muito importante e depois temos o tratamento preventivo como o próprio nome indica vai prevenir crises também diminuir a sua intensidade e isto justifica-se em doentes que tenham episódios muito frequentes muito incapacitantes ou que também não se deem bem com a terapêutica aguda portanto isto é muito individualizado mas diria que a abordagem integrada quer não farmacológica quer farmacológica é que vai permitir controlar a doença e portanto melhorar em grande parte a qualidade de vida de quem vive com enxaqueca Sim, eu acho essencialmente é isso é não desvalorizar a dor de cabeça e pedir ajuda mas já aprendi imenso e acho que consegui aprender muito mais imensos sistemas de neurologia que eu acho que são muito prevalentes na população toda mas se tivesse agora soubesses que há alguém a ouvir este episódio que tem uma dor de cabeça e que pensa ah, é normal estou com dor de cabeça sempre tive dor de cabeça a minha mãe sempre teve dor de cabeça o que é que achas que gostavas que levassem deste episódio? Acho que é exatamente aquilo que temos vindo a falar que é a dor a pessoa não tem que estar sempre com dor de cabeça não tem que viver não tem que deixar ou melhor deixar de viver a sua vida quer seja o trabalho quer seja eventos sociais tudo isso por causa da enxaqueca obviamente que é uma doença crónica que vão ter sempre ao longo da vida episódios mas que podem ser bastante controlados e portanto se a enxaqueca está a interferir com a qualidade de vida pedir ajuda porque nós podemos ajudar efetivamente obviamente não conseguimos em 100% dos casos um controle ótimo como nós que estávamos mas conseguimos ajudar uma grande porcentagem de pessoas e portanto acho que se esta dor de cabeça está a ser significativa ou suficiente para interferir com o dia-a-dia peçam ajuda que nós estamos cá para isso acho que é a mensagem principal pronto muito obrigada Sofia obrigada por nos ter aqui ensinado um bocadinho sobre dor de cabeça e até à próxima obrigada